Oi, amores! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a dica de hoje é rápida e com resultado incrível. Hoje nós vamos alargar aquele shot que está apertado, aquele seu jeans que está apertado. E aí galera que costura a mão, essa dica é ótima, porque você pode estar costurando o jeans, o pedaço de jeans que você precisa, passando os pontos a mão. E depois pode estar colando a tira de ilhóis, assim não percebe. Ou então depois pode estar fazendo os pontinhos com uma linha da mesma cor, aqui essa linha, e aí não vai aparecer nada. Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui, vou deixar o link também no box de informação, e também no primeiro comentário, como eu sempre deixo, fixada no topo. Um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu começo descosturando, abrindo as laterais do meu short. Eu também já preparei duas tiras de tecido no comprimento do meu short e na largura de quatro dedos, e fiz os acabamentos, fazendo uma costura. Agora o processo é bem simples, mores. Eu vou começar a alfinetar a tira de jeans, e já vou alfinetar o ilhóis aí na parte de cima, para que ela cubra a customização, a costura. E eu vou alfinetar de cima a baixo. Você também pode costurar a mão, fica até fácil, bem mais fácil de costurar. E não vai dar para perceber, porque se você quiser costurar a mão, você pode estar colando a tira de ilhóis em cima da costura. E eu faço isso de um lado, e faço do outro. Eu vou alfinetar para ficar certo, e logo em seguida vou colocar a tira de ilhóis em cima, e vou estar alfinetando, porque eu vou estar costurando tudo junto. E é só passar duas costuras reforçadas. Se estiver fazendo pontinhos à mão, pode usar aquela linha de pés ponto, que é mais grossa, mais reforçada. E após fazer isso em uma das laterais, eu vou repetir o mesmo processo na outra parte. A gente alfineta tudo, e em seguida passa a costura. E após costurar, eu vou ficar com esse resultado. Eu já amei esse resultado, achei que disfarçou legal. Eu comprei quatro metros dessas tirinhas aí, e dividi dois metros para cada lado, e vou estar cruzando aí em formato DX. E é só passando. Esse processo é bem simples, e o nosso short já está pronto. Esse é o resultado. Eu amei essa customização. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho